A semente é uma coisa que os agricultores plantam e fazem grandes plantações com ela. Feijão, milho, trigo, arroz. Vira alimentos para galinha, para porco e para pecil. Aqui a gente está situado na região centro-sul do Paraná, que abrange principalmente a agricultura familiar. Claro, 90% da região é a questão da cultura do fundo, que é um dos problemas principalmente enfrentados do uso de agrotóxico. Também a questão que a gente enfrenta é a questão das sementes transgênicas, no caso do milho. E uma das coisas que a gente vem desenvolvendo é a conservação e a multiplicação das sementes criolas, tanto de milho, feijão, arroz, trigo, batata. E a gente tentando fazer que essas variedades continuem fazendo a diversificação dentro das propriedades. A gente tem uma das coisas que a gente tem que falar. O meu nome é Hamilton, deixava esse paisano. Eu nasci e me criei aqui na comunidade mesmo. Sempre plantei milho e feijão. Depois de uma época que eu resolvi de plantar fumo, que daí quase me arrebentei na época. E a lida de fumo é essa aí. O problema. Você está lidando com fumo, você não tem tempo de lidar com seus outros. Meu Deus, mandioca, batata doce. Você tem que trabalhar para aquele. Se o caboclo quiser, você tem que se dedicar àquilo. Daí você tem que comprar tudo no mercado. E eu, nessas lidas de fumo, eu perdi as criações, porque daí você não pode cuidar. Você tem que se dedicar naquilo. Daí fiquei meio sozinha, lidando. Complicou o meio de campo. Foi isso que eu fui me atrasando cada vez mais. Em quatro anos estava uma dívida de... Acho que nem que eu vendesse meus terrenos, eu não pagava. E nós quase que perdimos as sementes crioula. Sementes de milho, sementes de feijão, né? Como eu estava falando, né? Que para essa espécie de orgânico tem que ser a sementes crioula. Mas as vantagens que nós temos, que nós temos ela, ano por ano, nós podemos fazer do paió a nossa sementeira. Nós temos a sementeira em casa. Então esse dinheiro já não sai para fora do mercado, né? É um fubá, é uma aqueireira, é uma farinha ali, né? A criação gosta mais, porque é mais... É grupo mais mole, né? A semente é mais... Acho que é adocicada, que é o modo da gente dizer, porque a criação também senta o paladar, né? E a gente usa semento milho para a criação, para a gente também, né? Como não entenderam, a semente crioula, Ela é uma semente que há muitos anos está num lugar que o pessoal cultiva e que ele próprio faz a semente e ano após ano vem plantando e ela vem respondendo àquilo que o agricultor espera dela, né? A semente, para mim, assim, é o principal. Eu sei da terra que eu tenho, eu sei qual semente que vai melhor naquela terra, eu sei a época certa de colocar essas sementes, né? Então, a semente é um... É uma porcentagem boa de renda que deixa de sair da propriedade, né? Um agricultor estava colhendo feijão numa lavoura que o feijão tinha... A produção era baixa por incidência de muita doença, né? No entanto, alguns peças de feijão se destacavam. Tinha uma lavoura bem formada, os grãos bons. E diz ele que num balde, formou no fundo do balde aí uma... Uma camada, um quilo de semente de feijão, né? Ele pegou e cozinhou parte, né? E outra parte ele guardou para plantar, né? Ele colhe algo assim como... Tipo 600 quilos de feijão. E aí já teve semente para passar para todo mundo, né? Aí eu fui e peguei a semente dele, né? Eu perguntei para o agricultor como é que ele chamava aquele feijão. Ele falou, ah, esse feijão eu chamo fundo do balde. E hoje esse feijão é conhecido aqui na região por fundo do balde. A maior dificuldade que eu vejo do pessoal que abandonou, que deixou de lado a semente de crioula, é quando ele vai comprar, ele entra num processo de empurro-terapia lá das lojas, porque às vezes ele se dá bem e dá certo de pegar uma semente lá, o cara empurra para ele da loja lá e sai bem. Mas na maioria das vezes é aquelas sementes que também caiam lá, eles empurram os agricultores familiares. E a maioria sempre é fubecada, né? Quem compra semente não compra, ele aluga, porque todo ano ele tem que pagar. É um aluguel que ele está pagando dessa semente. Temos hoje, por exemplo, dentro da questão da semente transgênica, que está gerando em torno de 700 reais uma saca de 13 quilos. Então a gente tem feito um trabalho com os agricultores, através de sindicatos, cooperativas, de monitoramento para a conservação da semente crioula. Esse trabalho a gente tem feito dentro dessa região centro-sul do Paraná, em torno de mais ou menos 10 municípios. Você tem hoje em torno de 100 famílias produzindo sementes, que a gente considera que são os guardiões das sementes crioulas, que estão sendo comercializadas através do programa de governo, que é o do PAA. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa que é através da CONAB, com financiamento do Ministério do Desenvolvimento Social, para que essa semente seja distribuída, mas que aquela pessoa que vai receber essa semente, ela consiga a multiplicar também e ter a autonomia da semente, não necessitando de estar comprando de empresa, e principalmente o risco de estar comprando cimento transgênico. o André, o André, o André, o André é um grande misturado. É um grande misturado. E o relacionamento é esse PTA, que eles armaram para nós e o André, não é? Então, me põe a dois tantos, também, se eu quero. Dois potinhos. É um quilo e cinco, agora. Os cinco vai ter gorjeta, o comprador sempre tem de verão. Então, também tem que pegar, ganhar em rádio. Ah, então, uma cedrinha, vai. Qual é pra esse? Eu? Sempre, sempre é o freguês, tem que levar. Ah, uma cedrinha, vai. Sempre dá. O amendoim, o feijão, o milho. Esse é o milho de pipoca, né? Já faz 15 anos que a gente planta ela. Planta ela todo ano, né? E ela é uma pipoca que o movimento sempre trabalhou na recuperação de sementes. Aí, eu fui num curso em Cantagalo, no Paraná, nesse estado lindo, maravilhoso, né? E aí, era um curso de saúde e lá a gente tinha uma troca de sementes. Isso já faz 15 anos. E eu trouxe dessa pipoca de lá e levei mucuna pra eles. E aí, então, a gente reproduz ela há 15 anos. E pra mim, a minha pipoquinha é sagrada. E as sementes estão rolando por aí hoje. Agora que esse programa aí de sementes de Econab tá se esparramando mais, o pessoal tá gostando, né? Tá vendo que ela não perde no tipo de solo que as pessoas têm ela vai, né? A semento crioula hoje tá mais plantada que uns 10, 8, 10 anos atrás que já tava quase extinta ainda. A semento, pra mim, é o começo da minha vida, né? O começo da vida dos meus filhos, né? Da minha... É tudo, né? Aqui, da agricultura familiar, né? Pro agricultor, eu acho que a semente é a fonte de vida nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.